Música Olá, classe! Bom dia! Como estão vocês? Bom dia, turma! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu te esqueço muito! Muito! Sou sentindo muita falta de vocês. Infelizmente, devido à pandemia do Covid-19, nós não estamos podendo ter as nossas aulas presencialmente na escola, mas ainda bem que foi criada essa plataforma do eClass para que nós continuemos com as nossas English Classes, com as nossas aulas de inglês. Então, para a gente começar bem animado, como nós sempre começamos, let's sing! Vamos lá, então! Música Música Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful. I'm good, I'm great, I'm wonderful. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? So, boys and girls, terminamos então a nossa música. Vocês viram então que a nossa música falava sobre os nossos feelings and emotions, sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, de como nós estamos, né? Perceberam que na música fala, how are you? Como você está? Que nós vimos nas nossas primeiras aulas essa pergunta. E nós vimos que tem várias possibilidades de nós respondermos essa pergunta. Nós vimos que nós podemos dizer, I'm fine. Eu estou bem. Podemos dizer também como na música, I'm great. Eu estou ótimo. I'm wonderful. Eu estou maravilhoso. Estou muito, muito bem. I'm tired. Eu estou cansado. I'm hungry. Eu estou com fome. Então, são várias opções que nós temos de responder essa perguntinha de How are you? ou How are you today? Como você está? ou como você está hoje? E para a gente começar, então, a nossa aula, nós vamos começar Just making some review, fazendo alguma rápida revisão Daquilo que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Então, aqui, na abertura da nossa unidade, nós colocamos alguns stickers Onde nós vamos fazer a revisão do vocabulário. Nós também fizemos a revisão de alguns greetings, de alguns cumprimentos Que nós também vamos revisar. Nós também respondemos some personal information, algumas informações pessoais Nós também vimos alguns action verbs, alguns verbos de ação, algumas ações que nós podemos fazer Nós colamos os stickers aqui no texto, que nós vamos revisar também E nós escrevemos, finalmente, coisas que nós podemos fazer em um acampamento Então, agora, de olho na telinha Boys and girls, let's review! Vamos fazer uma rápida revisão, então? Ali na page number 6 and 7, é a abertura da nossa unidade, certo? Da Unit 1 E o título é Let's Go Camping, né? Vamos acampar Nós, então, vocês colaram os stickers, os adesivos Que estavam lá na página 81, 8-1 Os primeiros adesivos bem de cima da page 8-1 E nós trabalhamos em cima do vocabulário desses adesivos, né? O que significava cada um deles Então, vocês colaram aí o sun, né? Que significa sol Vocês colaram também tree, a árvore Só lembrando que tree é árvore, né? E que o número 3, para a gente falar, como ele tem um H Nós colocamos a língua entre os dentes Então, é three Então, tree, árvore Three, o number three, né? O número 3 Nós colamos também a butterfly A borboleta É uma palavra bastante conhecida de vocês Vocês colaram também a ladybug A joaninha A rock A pedra também Na verdade, a palavra rock significa rocha Mas pode ser rocha, pedra Mas também tem a palavra stone Que é pedra Mas rock pode usar tanto para pedra Quanto para rocha, sem problemas Vocês colaram também o fish, né? Dentro do river O peixe ali dentro do rio Colaram também uma bee, né? Uma abelha E por último, então, o último sticker Foi uma flower Uma flor Então, esse foi o camping vocabulary O vocabulário, né? Referente à abertura da página Foram essas palavras que nós trabalhamos Já na page number 8 Na página número 8 Nós trabalhamos, então, um pouquinho Com a questão dos greetings Os greetings são os cumprimentos, né? Nós vimos, então, que good morning Significa bom dia E nós utilizamos ele na letra A Ali na página 8, né? Na page number 8 Na página 8 Onde a Nicole, né? A sister, a menina, ela fala Good morning, dad Bom dia, pai E o dad responde Good morning Nós vimos também que Good afternoon Significa boa tarde Apesar de good afternoon Não estar na page 8 Não está na página 8 Mas eu coloquei Só para nós lembrarmos que Good afternoon É boa tarde Nós vimos que Good evening É um dos boa noite, né? O good evening É o boa noite Quando a noite recém está começando Ou quando nós estamos chegando Em algum lugar Então, nós falamos Good evening Boa noite para chegar Quando a noite está iniciando E nós usamos o good evening Na letter D Na letra D Onde a moda ali Ela fala Good evening, boys Boa noite, meninos E eles respondem Good evening Porque eles estão voltando Da pescaria, né? Eles chegaram de volta No acampamento E já tinha anoitecido Nós vimos que o good night É o boa noite Que nós usamos Quando a noite já está bem fechada O boa noite que a gente usa Para se despedir Para sair de algum lugar E nós usamos o good night Na letter E Na letra E Onde a moda ali Ela está colocando As crianças para dormir E ela fala Good night, kids Boa noite, crianças E eles respondem Good night Então, essa é a diferença Good evening Boa noite para nós chegarmos Ou quando a noite está começando E o good night Boa noite para nós sairmos Nos despedirmos, né? Para ir dormir Quando já está bem noite fechada Nós vimos que o see you later Significa até logo Até mais tarde E nós usamos o see you later Na letter C Na letra C A Alina fala do father Do pai E do brother, né? Do irmão Eles estão saindo para pescar E eles falam See you later Até mais tarde Já a sister E a mother A mãe e a filha Elas falam Bye bye Tchau tchau Até mais Na page number 9 Nós trabalhamos um pouquinho Com as personal informations Com as informações pessoais De vocês Então, na letra A Perguntava What's your name? Qual o seu nome? Se eu fosse responder Essa pergunta Eu falaria My name is Evelyn Meu nome é Evelyn Então, vocês vão trocar O meu nome Pelo seu nome Com as informações de vocês Na letter B Na letra B A pergunta é What's your parents' name? Qual o nome dos seus pais? A palavra parents Parece muito parentes Mas não é parentes Significa pais Então, se eu fosse responder My parents' name Are Celso and Simone O nome dos meus pais São Celso e Simone Então, vocês devem trocar O nome Celso E o nome Simone Pelo nome dos pais de vocês Na letter C A pergunta é What's your teacher's name? Qual o nome da sua professora? Do seu professor? Então, para responder My teacher's name is O nome do meu professor Da minha professora é Então, naquela linha ali Vocês podem utilizar Para colocar o meu nome Ou também o nome O nome da teacher de vocês Da professora de aula De vocês Depois, na letter D A pergunta é How are you today? Que significa Como você está hoje? Eu coloquei dois exemplos De respostas Pode ser I am fine Eu sou bem I am happy Eu estou feliz Pode ser alguma das frases Que nós vimos na música Do início I'm great Estou ótimo I'm wonderful Estou maravilhoso I'm hungry Estou com fome I'm tired Estou cansado Então, tem várias opções Para a gente responder Essa pergunta Já na letter E A pergunta é How old are you? Quantos anos você tem? Então, eu responderia I am 25 years old Eu tenho 25 anos de idade Vocês vão colocar a idade de vocês Que eu acredito que seja 9 or 10 years old 9 ou 10 Então, coloca de acordo com A sua idade E finally, the last question A última pergunta, então Nos diz When is your birthday? Quando é o seu aniversário Então, my birthday is on 1110 O meu aniversário é dia 11 de outubro Só uma observação Nos Estados Unidos A data é o contrário, lembra? Primeiro nós colocamos O número do mês E depois o número do dia Certo? Então, agora Nós vamos Ver a página number 10 Na page number 10 Nós vimos alguns action verbs Alguns verbos de ação Nós vimos que no acampamento Nós podemos Jump We can jump Podemos pular We can run Podemos correr We can swim Podemos nadar We can fish Podemos pescar Lembrando que em inglês É muito comum Uma palavra ter mais de um significado Então, fish pode ser Tanto a palavra peixe Quanto o verbo A ação de pescar Listen Ouvir We can read Podemos ler We can play Podemos brincar Jogar We can sleep Podemos dormir Certo? Então, agora A teacher vai mostrar Para vocês aqui A page number 11 A página 11 Que nós fizemos Onde nós colamos Os stickers Os adesivos Que também São na página 81 No texto Para completar O texto diz assim Hi, it's me again Olá, sou eu de novo My family and I are camping A minha família e eu Estamos acampando It's so fun É muito divertido I found a small ladybug Eu encontrei uma pequena joaninha At the camp I can do many things No acampamento Eu posso fazer muitas coisas I can read Eu posso ler Swim Nadar Fish Pescar Run Correr Jump Pular na grama And play games too E jogar jogos também During the day The sun is really hot Durante o dia O sol é muito quente At night The stars are beautiful À noite As estrelas são lindas Então, você tem Esses espaços Aqui no texto Onde vocês podem Colar os adesivos Que estão lá Na página 81 O exercício 2 É só marcar A resposta correta Em relação ao texto A letra A pergunta Where is Nicole? Onde está Nicole? Who is with Nicole? Quem é que está com a Nicole? What can Nicole see at night? O que a Nicole consegue ver à noite? E what can Nicole do at camp? O que a Nicole pode fazer no acampamento? Então, é só você marcar A, B, C E na D é só você copiar aqui As ações que a Nicole diz que pode fazer Você também encontra esse áudio disponível No CPB educacional Só digita no Google CPB educacional E procura a parte de áudios É a faixa 7 Lá você consegue também Já na page number 12 Na página 12 Você tem ali as ações Que vocês gostam de fazer no acampamento Certo? Então, ali tem When I camp, I like to Quando eu acampo Eu gosto de Aí você vai olhar as ações E vai completar aqui Com as ações que você gosta de fazer Aqui tem a curiosidade Sobre a tonalidade das cores Que a palavra dark É quando a cor é escura E a palavra light É quando a cor é clara Certo? Vamos para a atividade de hoje, então? A atividade de hoje Vocês deverão fazer A page number 13 A página 13 E a page number 14 A 14, certo? Na page 13 Na 13 Vocês irão pegar as figuras Da página 85 Essa atividade é de cut De cortar, tá? Então vai lá na página 85 E pega as palavrinhas Para cortar Com essas palavras Você vai montar a legenda Das fotos, tá? Por exemplo, aqui na letra A Nós temos um rio Então você vai cortar E vai montar a legenda Colando One river Na letra B Tem três mochilas azuis claras Então vai colocar Three light blue backpacks Na letra C Tem nove flores Folhas azul escura Certo? E assim por diante Então você tem que montar A legenda Com a quantidade A cor, né? Com a sua tonalidade Se é dark, escuro Ou se é light, claro E por último É o nome Do que está na figura, certo? O exercício cinco Você tem que somente marcar O item Se ele é um item da natureza Você marca na coluna de nature, né? Se ele é um item de acampamento Você marca na coluna do camping E pra gente terminar então, galera A page 14 Você tem aqui alguns flyers Folders de acampamentos E você deve escolher Qual acampamento vocês gostariam de ir De mentirinha, obviamente E vocês deverão fazer o seu registration form Irão simular uma inscrição De um acampamento Então escolhe um deles E preenche aqui com as informações Do flyer que você escolher Então, por exemplo My camp Meu acampamento Você vai colocar o título Do acampamento Vamos supor que eu gostei do segundo aqui Aí no my camp Eu vou escrever Summer kids camp Que é o nome do acampamento Depois pede Campers name Que é o nome do acampante Então você vai preencher com o seu nome Depois pede age Age é a idade Se escreve age Mas se lê age Então coloca a sua idade Birthday É a sua data de nascimento Parents name O nome dos seus pais Address O endereço O seu endereço Phone number Se você tiver um telefone fixo Pode colocar Cell phone number Número do celular E por último E-mail Certo, galera? Então você vai fazer a atividade Tirar uma foto do seu livrinho feito E postar aqui no e-class Certo? E pra gente terminar agora bem animados Nós vamos cantar mais uma música Que fala sobre action and move Roda a música aí Healthy music for a child's heart, body and mind Move and freeze From the award-winning CD Brain Boogie Boosters By The Learning Station Come on Move And freeze 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 Put your right hand on your left knee Your left hand on your right Your knees move in and out Your hands stay tight Now keep on Now keep on with your moving But switch hands on your knees Keep on moving in and out Till we say freeze Come on Move And 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 freeze Put one hand cross your shoulder One hand cross your back Now jump in place Do you like it like that? Yeah Now switch hands cross your shoulders And switch hands cross your back Now just be nimble Just be quick Just like Jack Come on Jump And freeze 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 Everybody shake your body From your head down to your feet And don't stop shaking Until we stop the beat Shake it to the east And shake it to the west Shake it Shake it With my friends who are the best Come on Shake And freeze 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 And freeze Come on Turn And freeze Come on And freeze Come on Turn And freeze Come on Turn Alright, you can move now. So, class, this is it for today. See you on the next class. Galera, nossa aula é isso por hoje. Vejo vocês na nossa próxima aula. Bye-bye! Tchau!